1 a 0 Palmeiras, gol do Luiz Adriano, Palmeiras, Camarão, jogou nada nesse segundo tempo, nada, foi massacrado pelo Red Bull Bragantino, mas aquela coisa né, qualquer outro esporte o Red Bull Bragantino venceria, no futebol não é bem assim. Não, e é interessante que o Palmeiras está no limite né, desgastado fisicamente de maneira avassaladora, o pessoal se arrastava em campo nos minutos finais, Gabriel Menino, Danilo, Palmeiras com dificuldades de levantar a cabeça e conseguir manter a posse de bola no campo de ataque. Em nenhum momento conseguiu, os números oficiais do Sofá Score trazem o seguinte, segundo tempo, 66% de posse de bola para o Red Bull Bragantino, 16 finalizações contra apenas duas do Palmeiras. Ao todo foram 21 finalizações do time de Bragança Paulista contra seis do Palmeiras. Palmeiras finalizou apenas uma vez ao gol, o gol do Luiz Adriano. E é isso, o futebol é um esporte coletivo, em que de fato há uma série de maneiras de você vencer o adversário, não há uma receita de bolo. Hoje o Palmeiras jogou muito mal, mas acabou num lance especial envolvendo o Luiz Adriano, pra mim um jogador extra-série, um cara que no ambiente sul-americano decide jogos e é muito importante. Fazer um a zero diante de uma tentativa de defesa do Clayton não aconteceu. Na etapa final, as mudanças do Maldonado foram muito inteligentes e interessantes e surtiram efeito. Todos os jogadores que entraram, entraram bem. Destaque especial pro Claudinho, pro Ítalo, né, nas vagas do Tony Anderson e do Alejandro, muito mal, né, o jogador de articulação por dentro e o nove. Lucas Evangelista muito bem na vaga do Hiller, que perdeu um gol absurdo no primeiro tempo, ainda quando o placar apontava zero a zero. Além do Leandrinho, que entrou minimamente bem na vaga do Coelho, pelo lado esquerdo, né, do campo de ataque da equipe do Red Bull Bragantino. Um time que se impôs no campo de ataque, né, que teve movimentação dinâmica, luta e teve, Arthur e amigos, tempo pra treinar, tempo pra descansar, tempo pra se preparar pra esse jogo. Coisa que o Abel Ferreira e a Comissão Técnica Alviverde não tem, né, então o Palmeiras não tem essa condição. É um jogo atrás do outro, em intervalos pequenos e já já tem que levantar a cabeça, né, moralmente, porque jogou mal, né, mas venceu três pontos e é isso que importa. Palmeiras chega à marca de 44 no Brasileirão da Série A, é o quinto colocado, pode porque não sonhar com voos maiores, tá tudo muito apertado. O vice-líder atlético mineiro tem 49, pra se ter uma noção, e o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Galo Mineiro. Então, assim, o Campeonato Brasileiro ainda tá aberto e acho que o Palmeiras pode, sim, pensar em título. Só que, claro, o foco neste instante são as Copas do Brasil no meio de semana e depois a Libertadores da América no início do ano que vem. Pra Copa do Brasil, vai ter que jogar mais do que jogou hoje, mais do que jogou na quarta-feira passada, pra passar pelo América do Lisca, que assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Pode ser superado pela Chapecoense nesta segunda-feira, mas sim, o América Mineiro tá animado, tá motivado e tá com força, né? Porque, por mais que também tenha jogos importantes, né? Por essas duas frentes, além da Copa do Brasil, a divisão de acesso do futebol nacional, acho que o Coelho vai subir, porque ao lado da Chapecoense é o time que joga melhor nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Outros times oscilam, alguns em ascensão, enfim, mas o América Mineiro é regular, toma poucos gols e tem um ataque muito poderoso. Pode sim surpreender o Palmeiras jogando no meio de semana, jogando no estádio Independência em Belo Horizonte. É um desafio grande pro Palmeiras, que vai precisar de jogadores descansados, coisa que não há no elenco neste instante. O Abel Ferreira certamente vai se amparar na fisiologia, na ciência, no departamento médico, pra definir o onze inicial. E vai ser uma luta, vai ser um jogo de abnegação, de entrega, e o Palmeiras, evidentemente, tem mais repertório técnico, tem um jogo coletivo azeitado, cada vez melhor. O Abel Ferreira mudou pra melhor o Palmeiras, só que não é fácil, e o Palmeiras hoje sofreu demais. Venceu, mas em nenhum momento convenceu.